Olá, o meu convidado especial de hoje é o artista plástico Michael Furtado. Ele vai estar aqui no programa falando sobre arte e beleza. Michael Furtado, como foi que começou a sua intimidade com a pintura? Bom, eu tive várias influências na minha cidade natal, Esperantina. Eu entrei em contato primeiramente com as obras do meu avô. Meu avô era um desenhista por aptidão, por dom, por hobby. Eu fui influenciado muito pelas histórias em quadrinhos. Na década de 90, que pouca gente falava desse universo Marvel Comics, que hoje o cinema está aí bombando vários filmes, eu já tinha toda essa intimidade, essa curiosidade por desenho, por pintura, por música, por teatro. Então, a minha infância foi bem repleta com relação à influência da década de 80. E isso me incentivava bastante a produzir, a desenhar. E foi a partir daí que eu tive essa curiosidade. E como é que você define o seu traço? Eu costumo ser uma metamorfose. A minha arte se estabelece temporariamente, de acordo com cada passagem, do que eu vivo, do que eu penso, do que eu costumo estar produzindo na minha vida pessoal. Então, eu defino a minha arte como uma metamorfose, tipo Raul Seixas, metamorfose ambulante. Alguns artistas querem desenvolver uma marca, um estilo próprio e manter aquele estilo. Eu gosto de desconstruir isso. Eu quero cada vez mais ter a liberdade de fazer aquilo que me dá vontade. Eu acho que isso é mais natural, é mais conveniente, é mais coerente e é mais verdadeiro para o artista. O que é que você produz além das telas? É engraçado falar sobre isso, porque agora, depois de uma longa temporada, é que eu estou tentando adentrar as artes visuais como ofício. Eu comecei a trabalhar com arte, virei professor. A docência me encantou bastante. Virei arte terapeuta, que é uma profissão nova, onde você utiliza o fazer artístico com propriedades terapêuticas. Eu trabalho na parte de reabilitação física, intelectual. E também trabalhei com arte terapia na parte de oncologia, no tratamento de quimioterapia. Mas a vontade de fazer uma exposição, a vontade de trabalhar com o artista plástico, sempre ela existiu durante a minha vida inteira. E como eu fui enveredando para outras áreas, eu acabei deixando um pouco de lado. Então, eu costumo me sentir como um canivete suíço. Eu quero fazer um pouco de tudo. Eu acho que a gente vive só uma vez e nós precisamos explorar as nossas potencialidades. O aprendizar, o aprender, melhor dizendo. A aprendizagem me envolve muito. Eu gosto muito de estar aprendendo, de ser um aprendiz e aprender todo dia. Então, para mim, tudo que está a meu alcance, eu costumo tentar fazer. E o que eu não sei, eu quero aprender. O que te motiva a pintar? O que você gosta de pintar? Olha, a vida é uma motivação como um todo. O dia a dia, o cotidiano, aquilo que a gente faz, os nossos sonhos. Eu acho que tudo isso se torna um elemento catalisador da nossa criatividade. Então, eu produzo por fases, né? Eu já produzi coisas abstratas, coisas figurativas, coisas surrealistas. É um trabalho mais impressionista. Eu costumo explorar um pouco de tudo. Eu gosto de fazer isso. Para mim, é a minha verdade. É brincar com essas possibilidades que a vida me traz. Você acredita no poder das cores? Ah, demais. As cores, o mundo colorido, eu acho que a cor é um elemento chave da pintura, né? A cor, ela consegue imprimir uma emoção, um sentimento. A gente conhece as cores de uma forma conveniente a tudo, né? Tudo tem alguma cor específica. Então, a cor, ela emociona, a cor, ela envolve. A cor é um elemento chave da pintura. E o que você quer passar através da sua pintura? A minha pintura, eu gosto de tratar com emoções. Eu quero que as pessoas tenham um diálogo comigo através da minha arte. Até porque a materialização artística, ela nada mais é do que uma forma de a gente criar um contato. É como um livro que você lê de um autor que já faleceu há 300, 400, 500 anos. Mas, ao ler aquele livro, ao ter aquele contato, é como se houvesse um diálogo com o que a gente está tendo aqui. Então, a minha pintura, o meu desenho, a minha arte, eu gostaria que as pessoas, ao ter contato, pudessem estar se sentindo tendo um diálogo comigo. Com as cores, com as formas, com o conteúdo em si que eu estou colocando. Tem que ter essa interatividade, um diálogo, né? As pessoas têm uma intimidade através da arte. Explica pra gente como é que acontece a técnica criativa dessas pinturas. O processo criativo, ele não tem regras. É algo assim que muitas pessoas acreditam ser até uma coisa divina. Às vezes você busca uma técnica, um conteúdo, um tema, e ele não vem. E você busca, você força, você precisa ter um trabalho, até por encomenda. Mas, quando você menos espera, a inspiração chega. Às vezes dormindo, às vezes não corre-corre do dia a dia. Às vezes, quando você menos está aguardando, acontece de você ter aquela ideia, é aquele, a gente chama de insight, né? Que você, é isso, é isso que falta. Então, eu costumo perceber o mundo. Eu acho que a minha inspiração vem das pessoas, dos contatos, das possibilidades, das conversas, do dia a dia do meu trabalho. Então, eu quero ser um catalisador. Eu quero ser uma pessoa que, por onde eu passo, eu quero aprender tudo. Tudo que eu puder, tudo que estiver ao meu alcance, eu quero colocar no meu trabalho. E você gosta de pintar no silêncio ou com um fundo musical? A música também faz muito parte da minha vida. Então, uma trilha sonora é muito importante, né? Você, eu gosto de barulho, como eu sou professor, né? Já me acostumei, me adaptei com relação a essa coisa da paisagem sonora ser mais barulhenta. Então, eu tenho o meu repertório ao pintar, eu gosto de barulho, eu gosto de músicas dançantes. Então, para mim, isso se torna um combustível no meu trabalho. E você trabalha por série? É, eu busco fazer um período de arte em que acredito que aquela temática é algo que está mais próximo da minha vida. Não só a temática, como também a técnica, né? Alguns artistas buscam fazer a mesma coisa e isso é até uma estratégia de marketing, de publicidade, né? Uma questão logística e mercadológica. Mas eu sou um pouco teimoso, eu gosto de nadar na contramão. E eu penso assim, fazer algo diferente cada vez tem o seu lado bom. Porque você sempre está inspirado a fazer coisas novas, a produzir coisas novas. Então, eu tenho minhas séries, eu tenho minhas temáticas, mas eu sempre retomo, retomo para um trabalho anterior com alguma proposta diferente. Eu acho que isso se torna também coerente na vida da gente. E qual foi o trabalho seu que mais chamou a atenção do público? Bom, eu tenho vários trabalhos assim que mexer comigo, né? Mas eu acho que o trabalho que mais me rendeu visibilidade foi uma caricatura que eu fiz do humorista Whindersson Nunes, né? Que é um dos maiores youtubers do Brasil e do mundo. E que ele não me conhecia na época. Eu fiz a caricatura, marquei ele via rede social. E ele utilizou a caricatura como foto de perfil. E passou mais de um ano usando aquela caricatura. Então, muitas pessoas passaram a me ver como um caricaturista, né? Como uma pessoa que faz esse tipo de desenho de humor. Que, na verdade, eu sou apaixonado por fazer caricaturas. Mas não é meu cargo-chefe, né? Mas eu acredito que essa seja a minha obra que mais me conferiu visibilidade. Você está preparando a sua primeira exposição. Conta pra gente como é que vai ser tudo isso. Pois é, eu estou muito feliz, eu estou muito ansioso. É o meu primeiro passo como artista plástico. Eu acho que eu dormi no ponto, né? Era para não ter feito isso há bastante tempo. Mas acabei virando professor, virei artista terapeuta. E o tempo é um só. 24 horas por dia é muito pouco para a gente fazer tudo o que a gente quer. E agora eu acho que eu estou pronto para tentar me incluir no mercado de trabalho. Para criar esse diálogo com as pessoas. Eu desenvolvi uma técnica com café. É uma técnica que se mistura café e água. Você tem apenas uma única cor, que é o marrom. E que você cria essa tonalidade. Do mais claro ao mais escuro. A minha exposição, ela trata da figura feminina. O corpo feminino, que é uma temática muito recorrente ao longo de toda a história da arte. Desde a pré-história até a atualidade, o corpo, o nu, vem como uma estratégia artística. Vem como uma temática artística. A gente tem muitas vezes a ideia de achar que é uma coisa ofensiva, que é uma coisa ruim. Mas a gente não deve se envergonhar do próprio corpo. Nós não temos um corpo. Nós somos um corpo. Então, desde Michelangelo, que pintou a Capela Sistina, que é um dos pontos mais importantes da Igreja Católica. A criação de Adão, onde tem um toque divino entre Deus e o homem, que está no centro da Capela Sistina. Há um nu, porque é uma influência da Grécia Antiga. E a Grécia Antiga é uma civilização humanista, que valorizava o corpo humano. Então, baseado em muitos artistas, como Michelangelo, Leonardo da Vinci, entre muitos outros, eu pensei em criar a minha proposta de valorizar, de celebrar a beleza feminina através da minha ótica, através da minha visão, e utilizando essa técnica alternativa, que é o café. E a exposição vai contar com quantos trabalhos? Bom, a minha exposição conta com 30 telas, 30 desenhos, que têm a temática feminina. E qual foi a sua fonte de pesquisa para desenvolver essa temática? A minha primeira fonte de pesquisa foi a história da arte. Muitos artistas que já trabalharam com essa temática, né? E as experimentações, através de técnicas, de detalhes, e principalmente o estudo do corpo humano, que, para quem trabalha com arte, para quem trabalha com pintura, é um dos pontos primordiais. Você trabalhar com o corpo humano, que é uma temática muito complicada. Então, eu acabei gostando do desafio e comecei a produzir. E como é que está o coração, nesse momento especial, que você está se preparando para a primeira exposição de arte? É muita emoção, muita ansiedade. Inclusive, eu espero que você possa sair, porque você faz parte da minha história, faz parte da minha existência com o Master Plástico. Nós temos aí uma herança da cidade, Esperantina, somos conterrâneos. Então, eu fico muito nervoso, eu fico muito apreensivo, eu fico muito feliz de estar dando esse passo. Para mim, é uma honra muito grande fazer minha exposição. Gostaria muito de convidar todos que puderem ir conferir, puderem ver meu trabalho. Eu estou humildemente dando esse primeiro passo. E eu conto com todo mundo que me conhece, amigos, parentes, alunos, pacientes, todos que fazem parte da minha história de forma direta e indireta. Eu espero que estejam lá. Maico Furtado, muito obrigado pela sua participação no programa Bom Gosto. Eu adorei conhecer o seu trabalho. Bom, eu que agradeço. Eu fico muito feliz de estar aqui, por ter sido entrevistado por você, que é uma pessoa, que é uma figura muito importante na minha vida. Nós somos da mesma cidade, a gente tem uma herança familiar. Eu vi o seu trabalho cada vez mais crescer, evoluir. Fico muito orgulhoso do que você está produzindo, do que você está fazendo. E para mim é uma grande honra. A minha palavra é só obrigado. Eu vou ficando por aqui, prometendo voltar na próxima semana com muito mais. Vocês moram na área VIP do meu coração. Carimba que é bom gosto. Fiquem com o meu abraço carinhoso. E para mim é um abraço carinhoso. E para mim é um abraço carinhoso. E para mim, é um abraço carinhoso.